Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, eu sou delegada de Polícia, eu trabalho na Deanda Serra, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, e hoje nós estamos aqui em Pion, em uma operação nacional, que é iniciada pelo Ministério da Justiça e aqui no Estado, é coordenada pela Polícia Civil em parceria com a Polícia Militar, e é para a gente fazer um enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. O que significa o enfrentamento contra a violência à pessoa idosa? A gente faz uma conscientização da população do que é a violência, quais são as formas de violência, como que os familiares podem identificar essa forma de violência, e também das vítimas, para que elas entendam e se identifiquem como vítimas de golpes, de maus-tratos, violência psicológica, violência sexual, patrimonial. Então nós vamos até os municípios, entregamos panfletos informativos para a população, e fazemos palestras normalmente em centro de convivência, ou outro espaço que a prefeitura organize com as pessoas da melhor idade. E hoje a gente está em Pion, uma fazenda de trabalho. Eu sou a Jaqueline Kandu, que é um valor que enche os olhos, né? Aí quem não quer ganhar mais, né? Não, não se quer que você é a maioria da área. E nós estamos hoje em Pion, como a doutora falou, na reação conjunta, para trazer conhecimento à violência, para cair no golpe, para cair no lugar, 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 com elas, e as pessoas jovens também saibam reconhecer e saibam ajudar também. É nosso objetivo aqui hoje é fazer essas conteneirantes, tanto com a população local, quanto com o meio de palestras. E... E aí, sabe reconhecer os seus filhos, e... E também, se tiver acontecendo, com uma situação, um momento que estiver acontecendo, as pessoas saibam como agir. Por exemplo, se for uma situação flagracial, As pessoas ligarem para o 190, que a Polícia Central vai até a modal, atender essa polícia, dar os devidos encaminhamentos. Se for uma denúncia, se a pessoa não quer se identificar naquele momento, ela pode acionar por meio do 181 o disco de denúncia do nosso Estado e também por meio do disco de 100. Ela não precisa se identificar, mas é bom que ela passe o maior número de dados possível para que essa pessoa possa ser apurada de maneira eficiente. Então, nosso objetivo hoje é esse, trazer conhecimento, é a população idosa, ela merece carinho, ela merece respeito e hoje nós estamos aqui para poder trazer esse conhecimento à população. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Eu vou te dar uma missão por estarem aqui, o nosso setor maravilhoso. Começamos com 38 idosas em outubro de 2021 e hoje somos essa alegria que já deu pra perceber, não é? Boa tarde! Meu nome é Carolina, eu sou delegada, eu estou aqui hoje representando a Polícia Civil em uma operação integrada com a Polícia Militar. É uma operação que se chama Operação Virtudes, que ela está acontecendo hoje em âmbito nacional. E essa operação, qual o objetivo dela? É passar proteção às pessoas idosas, enfrentamento à violência contra pessoas idosas. Então a gente está indo em lugares, conversar com a população idosa, conversar com a população também, não com os idosos, para passar as informações, passar conhecimento também de como tratar essas pessoas. Mas por que a gente vem diretamente a vocês? Para passar as informações, por quê? Para vocês reconhecerem as violências, saberem os tipos de violências que existem. Então hoje vocês vão ter uma palestra com o assistente social, Renilton, da Delegacia do Idoso de Vitória, que vai contar para vocês, vai mostrar, vai contar casos que acontecem, para vocês identificarem, porque às vezes está acontecendo e você não consegue perceber. Normalmente essa violência ocorre com pessoas muito próximas aos idosos, 90%, eu acho, né, Renilton? Pessoas da família. Então, às vezes, mesmo quando você reconhece, você não sabe o que fazer nessa questão de coração que você tem com a pessoa. Então nós estamos aqui para passar essas informações, depois quem quiser fazer pergunta, conversar, tá bom? Vou passar aqui para a nossa minha pangueira. Obrigada, doutora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Isso aí, pessoal. Bem animados, porque as informações que a gente vai trazer hoje aqui para vocês são de extrema importância, não só aqui para esse momento, para compartilhar, mas também para levar para casa, para tratar essas informações com alguém que vocês conheçam. De repente alguém pode estar passando por alguma situação dessas que o Renilton vai passar para vocês, né? E aí vocês vão saber como agir, saber os meios que vocês vão ter disponíveis para poder estar acionando, quem vai ajudar vocês a resolver essa situação, né? E por isso que é importante levar esse conhecimento em âmbito nacional por meio dessa operação, para que cada vez mais pessoas, não somente as pessoas idosas, mas também os filhos, os netos, os parentes, os conhecidos, tenham conhecimento e protejam essas pessoas e também não realizem esse tipo de violência, né? Porque às vezes faz a violência e nem sabe o que está praticando, né? O Renilton vai trazer aqui para vocês as questões de crimes, tanto crimes de negligência, de deixar de cuidar da pessoa, né? Deixar de dar uma medicação, até mesmo crimes, assim, de golpes, né? Que a pessoa idosa, ela pode estar sofrendo aí golpes, tanto da maneira física, quanto por meio dos meios de comunicação, internet, redes sociais, né? Para que vocês possam estar atentos e reconheçam e não sejam suscetíveis a esse tipo de golpe, tá bom? Então eu vou passar para o Renilton e eu espero que vocês possam aproveitar ao máximo aí as informações que a gente vai estar trazendo para vocês. Essa equipe maravilhosa aqui vai também estar nas ruas aí distribuindo panfletos, conversando com a população, para levar um pouquinho do que vocês vão estar aprendendo aqui hoje com a gente, tá ok? Renilton, passa a palavra e que possamos aproveitar a nossa tarde. Obrigado, Capitão, obrigado, doutora. Vou falar mais pertinho de vocês aqui, calor humano aqui hoje, já vi que tá, né? E hoje é a nossa despedida da operação, né? Então fechamos com chave de ouro, né? E uma foi assim, é a chave de ouro da nossa operação. Gente, pena que o assunto que traz a gente aqui não seja um assunto que traz felicidade para a gente, né? Falar de violência, como a doutora disse, a capitã falou, é importante, primeiro, para a gente reconhecer se nós estamos passando por um processo de violência. Segundo, saber o que fazer se a gente estiver passando por um processo de violência. Mas o que é violência contra a pessoa idosa? O Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei que está completando agora há 20 anos, que veio para garantir a garantia da efetivação dos direitos da pessoa idosa, ela diz que violência contra a pessoa idosa é qualquer ato de ação ou omissão em local público ou privado. Às vezes a gente acha que é só um soco, uma ameaça, um xingamento, a violência. Não, mas a omissão de um órgão público, de uma empresa privada, se uma pessoa estiver passando na rua, uma pessoa idosa, estiver precisando de ajuda e ela se negar, ela pode responder por uma omissão. Então, omissão também é crime. E quando a gente fala de violência, normalmente a gente tem duas grandes categorias de violência. Aquela que a gente costuma dizer, que é aquela que todo mundo vê. Bate o olho e sabe que aquela pessoa sofreu violência, que é a violência física. Normalmente é um olho roxo, escoriações pela face, a perna quebrada, um braço quebrado. Então essa é fácil da gente detectar. Vai para o DML, o médico faz um exame lá e constata a violência. E a violência psicológica? E aquele sofrimento que a gente sente quando bota a cabeça no travesseiro e não consegue dormir? E aqueles pensamentos que a psicologia chama de intrusivo, né? Você tenta pensar numa praia bonita, mas vem na sua mente só aquele filho agressor, aquele xingamento, aquela ameaça, aquela agressão, e você não consegue dormir. E às vezes tem que tomar remédio, nem com remédio consegue dormir. Esse sofrimento psicológico aí pode ser desencadeado por uma violência. Então a gente hoje vai entender um pouquinho como funciona essa violência psicológica. Gente, o Disco Direitos Humanos, que é um canal de denúncia do Ministério de Direitos Humanos, no ano passado ele registrou 144 mil denúncias de violência contra a pessoa idosa. Só no Estado do Espírito Santo foram registrados mais de 2.300 boletins de ocorrência. Esses boletins são aqueles que a pessoa idosa vai até uma delegacia e comunica o crime. Olha, para você ver, 2.300, muita coisa, né? E a ONU, ela tem uma pesquisa que ela fala que mais ou menos 15% da população idosa no mundo está passando por algum tipo de violência. Então, assim, é um assunto sério, por isso que a gente está aqui hoje, para poder conversar um pouquinho. Mas quais são os tipos de violência que pode acontecer contra a pessoa idosa? O primeiro a gente já conversou um pouquinho, que é a violência física, que é aquela que deixa o sinal de arranhões na cara, no rosto, desculpa, é pé quebrado, braço, escoriações pelo corpo todo. Essa violência a gente consegue detectar. E cortes, manchas, queimaduras, feridas, são todos sinais que quando a gente vê a pessoa, a gente sabe, opa, está acontecendo alguma coisa. Normalmente, nesses espaços assim, que a gente compartilha, igual tem muitas pessoas idosas aqui hoje, aí a pessoa pode ficar atenta para ver se a colega, se a amiga está apresentando algum desses sinais. Se tiver, é indicativo. E depois a gente vai ver como que faz para fazer essa denúncia. E a violência psicológica? É aquela que constitui, sim, humilhação, desprezo, menosprezo, xingamentos, ameaças. É aquela que a pessoa normalmente sente sozinha, né? Dói na alma, né? É difícil para a gente que está do lado detectar. De repente a pessoa, ela está até ali com um sorriso no rosto, mas só Deus sabe o que ela está passando, né? Qual que é o principal sintoma para a gente descobrir se a pessoa está em sofrimento psicológico? Gente, é a mudança de comportamento. Se antes era aquela pessoa sorridente, feliz, alegre, que participava de todas as atividades, agora ela não quer sair mais de casa, ela só fica triste, retraída, chorosa, depressiva. Gente, é indicativo de que ela está em processo de sofrimento psicológico. Temos que identificar as causas. Normalmente é filho, neto que profere palavras, pingamento, alguma ameaça. Isso é crime e a gente tem que denunciar para poder combater. Violência sexual. Gente, violência sexual parece assim uma coisa. Então quando a gente fala nas palestras, geralmente a pessoa fala, Não, mas violência sexual contra a pessoa idosa? Não, não existe isso não. Gente, eu vou contar um caso para vocês aqui, assim, que é triste, mas a gente vai para assustar ninguém. Mas a gente tem que falar o nosso dia a dia lá na delegacia, né? Como a doutora Carolina me apresentou, eu trabalho na delegacia especializada em proteção à pessoa idosa, de Vitória, que atende toda a grande Vitória. Então assim, todo dia a gente se depara com situações que a gente tem que intervir. Muitas vezes tem que chamar o pessoal da saúde, SAMU, bombeiros. Esse caso que eu vou falar para vocês aqui, para eu falar de violência sexual, era uma idosa, estava em situação de abondona há três meses. Ela estava morando no terceiro andar de uma casa. Para ela se alimentar, a vizinha colocava um arroz, feijão, uma vasilinha de manteiga, botava num bambu, levava lá em cima para ela poder, rastejando lá, porque ela não enxergava direito e não andava direito. Ela ia rastejando no escuro e conseguia pegar essa comida para poder se alimentar. Como se não bastasse tudo isso, nós estivemos lá, fizemos a intervenção, o SAMU, levamos para o médico, aquela coisa toda, o filho está respondendo pelo abondona. Aí a doutora, a nossa delegada, recebeu a comunicação da unidade de saúde, que ela tinha desenvolvido uma bactéria na região da vagina, que era comum para a pessoa com vida sexual ativa. E ela já era viva há muitos anos e não tinha vida sexual ativa. O que isso indica para a gente? Que alguém estava se aproveitando dessa situação dela para poder praticar a violência sexual. E quanto maior o grau de dependência da pessoa idosa, maior é a probabilidade dela sofrer algum tipo de violência, inclusive a sexual. Então, se vocês conhecem alguém que está acamado, que anda com dificuldade, que tem dificuldade de enxergar, ligue o alerta. Fala com os cuidadores, com os filhos, para ficar atento, porque infelizmente os cuidadores dessas pessoas são os maiores agressores, são os que mais praticam a violência sexual contra a pessoa idosa. E a violência patrimonial ou a violência financeira? Essa aqui, normalmente, ela está ligada àquele parente que é usuário de droga. Pelo menos lá na nossa realidade, lá na Grande Vitória, 90% dos casos que a pessoa chega lá para narrar uma violência financeira, tem como plano de fundo um filho ou um neto que é dependente químico, que usa droga. Essa violência é aquela que a pessoa obriga a pessoa idosa a comprar coisas para ela, a dar dinheiro para ela, a fazer empréstimos para ela. E o principal sinal de violência financeira é o excesso de empréstimos consignados. Gente, quando a pessoa chega lá para narrar um crime de violência financeira, quando a gente pega o extrato do INSS, está lá, 5, 6 empréstimos consignados. Enquanto ela tem margem consignável, ela vai pegando empréstimos. Aí você pensa, não, então ela está aproveitando bem a vida, né? Quem der, as coisas para usar em prol dela. Usa para poder pagar dívida de droga, para poder pagar pensão de filho, de neto, pagar consórcio, financiamento de carro. Paga tudo, menos coisas para ela mesmo. Então, gente, conhece alguém que está lá com vários empréstimos consignados, chega perto dela, conversa, indica os meios de demônio que a gente vai passar daqui a pouco. Agora a gente vai falar um pouquinho... Cuidado com o golpe, hein? Não dá para que a gente falar dos golpes. O golpe chega para o telefone e é os que mais chegam, hein, gente? Antes do golpe, a gente vai falar um pouquinho da negligência e abandono. Sem dúvida nenhuma é aquela que mais choca a gente. É aquela que quando a gente chega num local, você já sente aquele odor da casa diferenciado, daquele... a gente costuma dizer, né, nossos investigadores falam que não é... não tem aquele cheiro de casa de avó, casa de mãe, né? É aquele odor mesmo de coisa coisa, de coisa que está estragada. E normalmente a comida está estragada, tem mosca varejeira. A pessoa está assim, situação que a gente fala que é até difícil para o nosso investigador de conselho no local. A gente tem que chamar a SAMU, tem que levar para a UPA, para tomar soro, para a pessoa recuperar. Porque ela está no processo de desidratação, de desnutrição. Ela não come, ela não bebe, não toma remédio, não vai ao médico. São sinais de que essa pessoa está passando por negligência e abandono. Gente, todos os meses você encontrava a pessoa no ponto de saúde. Do nada ela sumiu. Já tem dois, três meses que ela não está lá. E você sabe que ela é hipertense, que é diabético, tem que tomar remédio. Opa, cadê a dona Maria que vinha aqui comigo? Eu lembro dela, pegou o remédio e sumiu. Ligo o alerta. Depois a gente vai explicar como faz para denunciar. E a discriminação? A discriminação, acho que todo mundo aqui já ouviu, mas com outro nome. Os estudiosos agora chamam a discriminação contra a pessoa idosa de etarismo. Aí alguns falam ageísmo, mas o mais comum é etarismo. O que é o etarismo ou a discriminação? É justamente isso, discriminar a pessoa idosa em razão de sua idade. Tá lá, é a vaga de emprego. Já chega uma menina lá de 30 anos que tem seis meses de experiência. A pessoa idosa que tem 70 anos, mas que tem 25 anos de experiência na mesma função. E ele contrata a menina que tem um mês de experiência. Qual que é o motivo que ele dá? Nenhum. Simplesmente é discriminatório, é etarismo. Tem que denunciar ao Ministério Público, delegacia, para poder combater esse tipo de coisa. Gente, eu tô indo muito rápido, se vocês quiserem que eu falo mais devagar. Agora, agora vai vir a parte que o pessoal mais gosta das palestras. A parte dos golpes, que todo mundo tem uma história, todo mundo conhece alguém. E o primeiro golpe é o golpe do amor. Eu tô vendo que todo mundo aqui tem o celular na mão. Gente, esse golpe acontece quase que exclusivamente em rede social e o Facebook é o maior deles. É aquele camarada que chega e fala assim, Oi, linda, tudo bem? Tô vendo você aí há muito tempo. Me adiciona. Aí começa a conversar. Aí o que a gente faz? A gente vai dando trela. Aí a gente vai lá e coloca, Hoje eu passei com meu cachorro na praia que empiúma. Hoje eu fui no culto na igreja. Que culto maravilhoso. E ele vai anotando tudo. Aí depois ele fala, Olha, como você é linda, né? Meu Deus, hoje eu acordei de manhã, olhei sua foto, meu dia ficou melhor. Eu também sou evangélico, eu também sou católico, frequento a mesma igreja sua. E vai usando tudo aquilo que a gente coloca pra poder seduzir a gente. Gente, vocês acham que é do dia pro outro? Não. É três, quatro meses nesses papinhos. E normalmente as pessoas, quando cai nesse golpe, porque a pessoa que tá viúva, tá separada há muito tempo, tá num processo de carência, os filhos já foram embora, o neto já parou de dar trabalho. Então a pessoa fica linda, que é processo de carência? Ouvindo um camarada cheio de papo, né? E normalmente, sabe qual a foto que ele coloca lá? Ele coloca uma foto lá de um general americano, ou de um almirante, ou de um coronel da polícia militar, de um delegado de polícia civil, figuras que passam credibilidade. Aí ela acha que tá conversando com o ex-general, aí ele fala, olha só, aqui nos Estados Unidos, geralmente ele fala que é de fora do Brasil, aqui nos Estados Unidos, todo general quando aposenta, ele recebe uma mala com dois milhões de dólares. Aí ele fala que é mala, outra hora ele fala que é joias, ele vai mudando. Normalmente é mala de dinheiro e joias. Pessoal, vou mandar pro Brasil, que Deus me falou que você é a pessoa escolhida pra gente fazer esse trabalho aí no Brasil, missionário. Aí a pessoa tá naquele movimento, ela acredita. Fala, ó, só tem um problema, meu amor. Alfândega no Brasil, é tristeza o Brasil, miserinha. Garrou minha mala aí, tá cobrando 20 mil reais agora pra liberar. E meu dinheiro tá todo nessa mala. Paga, quando a mala chegar, você já tira a sua parte. Aí a pessoa vai lá e paga. Gente, nessa brincadeira aí, o último caso lá que teve lá, até a doutora Cláudia era delegada ainda da delegacia que investigava, essa pessoa idosa, normalmente é contra as mulheres que ele gosta de fazer tipo de golpe. Ela já tinha perdido 300 mil reais. É certo? E os filhos só ligaram o alerta porque ela tava vendendo um apartamento. Aí eles foram tentar saber o motivo, aí descobriram. Foram pra delegacia, fizeram boletim de ocorrência, a delegada chamou ela lá. Vocês acham que ela acreditou que era golpe? Gente, não acreditou. Porque ela tava num processo de envolvimento muito grande com aquele golpista. A delegada mostrou lá, ó. Tá vendo? O seu é Jack, mas tem o John Webb. Mais uns 50, só mudava o nome. A mesma foto, o mesmo papo, a mesma coisa. E mesmo assim, ela saiu de lá com dúvida ainda. Eu acho que ela nem acreditou. Achou que a delegada era amiga da filha dela. Por quê? Gente, a pessoa não quer acreditar que aquilo não gosta. Porque ela vai fantasiando aquela relação na cabeça dela, aquele envolvimento. Ela acha que Deus agora passou, geralmente, né? Pelo menos nos casos que chega lá na nossa delegacia. A pessoa não teve um casamento muito feliz, teve violência doméstica no casamento. Então, quando aparece alguém lá, um príncipe encantado, educado, que coloca ela no pedestal, ela acaba acreditando. E esse golpe, a gente fala que ele é muito perverso, justamente por isso. Além da pessoa perder o dinheiro, ainda acaba com a autoestima da pessoa. Então, quando os caras atentos, envolveu o dinheiro. Gente, minha mãe casou cinco vezes. O último casamento dela agora é conhecer o marido dela pela rede social. Claro que eu pesquisei a vida dele toda, mas assim, tá vivendo há cinco anos. Uma pessoa maravilhosa, graças a Deus, por isso. Só que, infelizmente, 90% das vezes é golpe. Então, tem que conversar com a amiga, conversar com o filho. Filho, fui ensediado aqui, tem um camarada tentando me conquistar aqui. Dá uma olhadinha. Normalmente, quando a gente pesquisa na internet, vai ver milhares de golpes daquele ali. Aí, eu tô vendo os homens aqui, todo aqui. Não, isso acontece com mulher, né? Opa, negativo. E homem é mais fácil pra cair, tá? Que homem é um bicho danado. O homem tá com erva, né? Tem um erva muito frágico aí, todo qualquer coisa, né? Então, o homem é mais ou menos assim, ó. Ele tá lá na rede social e aparece uma menina com roupinha de ginástica. O quê? Homem é bicho doida. Aí, chega lá a menina com roupinha de ginástica. Oi, lindo, tudo bem? Aí, ele já isso, né? Oi, tudo. Aí, normalmente, você acha que é a menina de 18, 19 aninhos, de biquíni na praia. Aí, começa a bater papo com ele. Aí, já começa a levar pra uma conversa mais sexual. Aí, ela fala, ó, vou mandar uma foto minha pelada pra você. Você quer? Aí, ele, nesse momento, ele já tá pensando mais nada, meu amigo. Manda, manda. Aí, ela manda, né? Aí, ela fala, ó, agora eu quero uma sua, que eu mandei uma minha. Amigo, o cara procura o primeiro espelho, abre, se abre todo, vai lá e faz. E manda. Gente, ó, eu nunca fiz isso não, tá? É um problema que faz isso. 5 minutos depois, vem uma voz no celular do camarada. Ô, seu pirata fruta, você tá mandando foto pra lá, pra minha sobrinha de 10 anos de idade, seu pedófilo desgraçado, vou acabar com a sua vida. E desliga. Meu amigo, nesse momento, o homem já tá dando um infarto, o coração dele já tá quase parando, ele já não consegue pensar em mais nada. Aí, vem outra ligação. Moço, desculpa o meu marido, que ele é muito nervoso, mas essa situação toda deixa eu nervoso, a minha menina tá aqui passando mal, tivemos que levar ela lá pro pronto-socorro psicológico, e aí cobrar 17 mil reais. Paga o tratamento, que a gente esquece isso. O cara só quer que aquilo nunca tivesse acontecido na vida dele. Vai lá e paga, tome. Pagou uma vez, gente, ele vai vir de novo, de novo, de novo. Esse caso, o senhor já tinha pagado mais de 50 mil reais. Quando ele criou coragem, que homem, homem é orgulhoso, homem sobe calado, quem pede ajuda, não. Quando ele criou coragem, que ele já não tinha mais dinheiro pra poder pagar o golpista, ele procurou um advogado amigo dele, contou, amigo dele, falou, não, rapaz, isso é golpe, vamos lá na delegacia. Quando ele chegou lá pra registrar o boletim de ocorrência, que não é golpe aqui, ó, mostramos milhares desse tipo de golpe, nem ocorrência que registrar, só se eu dizer, ó, pelo amor de Deus, eu não quero pedir quanto eu nunca tive aqui, fui embora. Porque, gente, infelizmente, do outro lado, da internet, a gente não sabe quem tá lá. E são quadrilhas especializadas, quadrilhas que ficam monitorando as vítimas por vários tempos, eles sabem toda a nossa rotina, sabem o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e usa isso contra a gente, através de uma chantagem, uma evacuação. Então, vamos ficar espertos no ambiente de internet, tá bom? O próximo golpe é o do... É... Ô, meu Deus, chega toda hora pra gente, sua compra foi de cartão de crédito. Toda hora chega lá, ó, sua compra foi aprovada ou foi reprovada? Valor de 10 mil reais. Se não foi você, clique aqui. Gente, hoje em dia, não precisa mais nem passar seus dados mais. Clicou nesses links que chegam através de WhatsApp, mensagem de texto, e-mail, clicou ali, ele já instala um aplicativo remoto lá de São Paulo, tem acesso a todo o teu aparelho de celular, consegue desviar dinheiro, fazer fix, fazer empréstimo consignado, faz um arraso na vida, gente. Principal dica desse golpe, nunca clique em links desconhecidos. Eu não clico em link nenhum, mesmo quando chega lá do meu irmão, que depois eu vou falar do golpe do WhatsApp, chegou, clique, ó, clica aqui, meu irmão, faz uma coisa. Não clique, gente, porque eles estão clorando no WhatsApp, a gente fala um pouquinho depois. Outra dica, nunca forneça dados via telefone. Aqui é da agência do Banest, da verificação de segurança aqui, porque tentaram fazer um saque na sua conta. Não, meu irmão, obrigado. Desliga, vai pessoalmente na agência, procura o seu gerente, converse com ele. Telefone, banco, não liga pedindo senha, banco não liga pedindo o número de cota, banco não liga para fazer nada disso. No máximo, o banco liga para marcar com o seu avião, vem aqui na agência conversar com o gerente. Isso aí pode fazer. Agora, pedindo senha, que vai motoqueiro para trocar cartão, que seu cartão venceu, o motoqueiro vai lá de tarde. Gente, é golpe, cuidado. O outro golpe é o do WhatsApp. O que é o golpe do WhatsApp? É aquele que aparece assim, mãe, anota meu número novo aí, aí a gente olha, é meu filho, meu Deus, o menino toca o celular todo dia. A foto, o mesmo dizer, às vezes aparece, Deus é fiel, eu amo a minha família, esculpia tudo. Aí o menino, dá meu número depois, mãe, eu estou aqui para fazer uma compra aqui, só que o meu cartão está bloqueado, me passa um pix aí de mil e 500 reais. A cara caiu, né? A gente tem muita gente que está caindo. e para reaver o dinheiro depois é uma luta, tá? Aí o que a gente faz? Acredita que é o filho que está precisando do dinheiro, manda. E se mandou uma vez, gente, é muito rápido, eles vão fazendo uma pressão psicológica, mãe, agora que esse novo novo vai fechar, que a loja vai fazer aquilo, aí o fulmo, a principal dica para não cair nesse tipo de problema. Respira, recebeu lá, mãe, estou precisando de pix, respira, deixa o celular lá na mesa, vai lá na cozinha, se tiver problema de pressão alta, toma um remedinho, faz um cafezinho, toma um café, bebe água, liga para outro filho, para outro conhecido, com uma pessoa de sua confiança, e fala, você vê uma mensagem estranha aqui agora, o fulano está pedindo dinheiro, só que eu estou vendo muita história de golpe aí, confirma com ele, isso é ele mesmo, aí depois que confirmar, através do telefone que está anotado na sua agenda, antes da mensagem do WhatsApp, tá gente, vocês não vão arquivar o que ele mandou não, porque você vai estar arquivando o telefone do golpista, vamos pegar o telefone que já estava previamente agendado o seu telefone, não é pegar e atualizar o novo não, senão você vai cair no golpe, ligou, você vai ver que 90% das vezes é golpe, e não é verdade, outro golpe também que é muito comum, falso sequestro, eu acho que esse aqui, todo mundo que tem celular na vida, já recebeu a ligação, já? Eu já. Você está em casa 11 horas da noite, preparando para dormir, e recebe a ligação do camarada nervoso, olha aqui filha da puta, eu estou com seu filho aqui, eu vou matar essa desgraça aqui, vou jogar dentro do valão, se não me der 15 mil reais, olha o filho dele aqui, socorro, gente, eu tenho um filhinho lá de 4 anos de idade, meu telefone toca aqui, eu falo assim, seu filho, a gente nem espera o que a pessoa vai falar, a gente já está esperando, o que aconteceu, aconteceu já, pensou algo pior, né? Ser humano é uma tristeza, então a gente acredita, aí a senhora, o que aconteceu com ela é o pior. Ela teve sorte, tentaram fabricar o golpe nela, só que a filha estava na casa dela, imagina se a filha dela não estivesse lá, olha o coincidente. A minha está perto de mim, perto de mim, graças a Deus, aí eu vou matar agora, e a voz dela, aí eu falei assim, se você não matar, quem vai matar só eu. É impressionante, a voz dela, porque o nosso cérebro, quando fala que é alguém que a gente ama, quando fala que é alguém que a gente ama, a gente não pensa com o cérebro, a gente pensa com o coração, e quando a gente pensa com o coração, a gente acaba agindo impulsivamente, e agir impulsivo, a gente cai em gol, por isso que eu falei, falso secreto, ligou, desliga, vai na cozinha, se tem problema de coração, de pressão, aconselho que toma o remédio, bebe água, e liga, liga para o seu filho, filho, recebi ligação aqui agora, se o menino atender, olha, então é ele mesmo, não gente, 11 horas da noite, a probabilidade de ele estar dormindo é alta, liga para outra pessoa, que você conhece, não acredita na primeira, que às vezes a pessoa caiu, conta disso, não liguei, o telefone estava ocupado, e eu deduzi que era ele mesmo, gente, não, esclareça toda a situação, depois que tiver tudo calmo, não tiver bebido água, vai ligar para a filha, para o filho, vocês vão ver, 90% é golpe, já teve gente que morreu do coração, por causa desse golpe, já teve gente que a polícia quase deu tiro, porque ele estava correndo atrás da polícia, para pedir ajuda, e a polícia achando que era bandido, assim, já teve várias, várias situações de perigo, por causa desse golpe, então gente, o que eu falei, nunca haja impulsivamente, já está acabando, daqui a pouquinho está, empréstimo consignado, mais que você agiu com o coração, você nem percebeu isso, pois é gente, é aquilo, é filho, neto, a gente age no coração, gente, ela falou que, que recebeu a ligação de cachoeira, e eles confirmaram o CPF dela, gente, hoje em dia, infelizmente, essa venda de dados, nossa na internet, aí é a coisa mais comum que tem, IDSS vende dados, Vivo vende dados, Instagram, Facebook vende dados, então, tudo aqui, todos os nossos dados, estão por aí, então, quando eles ligam, eles vão ligar, falando seu nome, no CPF, data de nascimento, nome de filho, o que eles têm tudo, mas aquilo que eu falei, a principal dica é, nunca haja por impulso, respire, bebe água, café, e procura alguém que você confia, para poder contar a história, em frente consignado é o seguinte, tem várias modalidades, tá gente, a gente está trazendo a mais atual, que está aparecendo muito, lá na delegacia, que é qual, é o golpista, ele contrata uns 10 meninos, jovens, assim, como se fosse estudante de direito, chega num bairro, aí, bota lá um papelzinho, um conflitinho, igual esses, estão na mão, falando, só que tem um detalhe, tá gente, eles geralmente, eles pegam a notícia, que sai na televisão, hoje, o que está muito em vogue, hoje na televisão, está passando direto, campanha eleitoral, regularização de título, então, muito provavelmente, os golpistas vão pegar isso, ó, vai chegar a mensagem assim, você tem até o diatal, para regularizar seu título, senão, você vai ter que pagar uma multa, de 100 reais, 200 reais, aí, eles usam esse tipo de coisa, para chamar a atenção da gente, e quando é aposentado, ou beneficiário do BPC, o que é que eles usam, aposentadoria, benefício, aí, sai a notícia lá assim, o William Bonner, falando do jornal nacional, o aposentado de Mato Grosso, teve direito a revisão, na aposentadoria, que vai receber 15 mil por mês, aí, o que é que o golpista faz, pega essa informação, joga no conflito, bota 10 pessoas, para ficar procurando gente na rua, e fala, você tem direito a essa revisão, me procura lá no meu escritório, aí, normalmente, ele aluga uma sala comercial, um dos prédios mais bonitos da cidade, aí, você chega lá, tem secretário, estagiário, toma chá de cadeira, toma esporro, como se fosse um ambiente de escritório, de advocacia mesmo, né, aí, ele chega lá, vai olhar para a senhora, pega seus dados, analisar, fala, só tem direito sim, só recebeu 400, parte, depois da nossa ação, só vai receber 5 mil reais, vai lá fazer o cadastro, gente, aí, a secretária vem, eu vou conseguir abrir margem para vocês, evento, boa de história, aí, vem a secretária, aqui, gente, ele faz muitas, todo tipo de promessa, e aqui que vem um pulo do gato, ele fala assim, você quer secretária, faz o cadastro dela, aí, faz assim, olha para cá, vem para cá, vira aqui, sabe o que ela está fazendo com isso? ela está fazendo, abrindo uma conta em um banco digital, no celular dela, só que com os dados da outra pessoa, então, quando a partir do momento que ela concluir aquela conta ali, ela transfere o pagamento da pessoa para essa conta nova, aí, ela tem acesso para fazer transferência, Pix, com reconhecimento social, hoje em dia, não precisa mais ir agência bancária para abrir conta, gente, você consegue abrir de casa, falta os seus dados e vai, e a gente chega lá, dá para o golpista, CPF, número de benefício de NSS, dá senha, dá tudo que ele pede, porque a gente acredita que ele é um consultor jurídico verdadeiro, a OAB proíbe expressamente que advogado fica fazendo esse tipo de computação de clientes, não pode advogado ir na frente de CRAS, CREA, na frente do NSS, não pode ir no centro de convivência, ficar lá na frente dando cartãozinho, é proibido, chegou fazendo isso, já pode confiar, agora, se você quer entrar na justiça, não, tem uma causa lá que eu acho que eu vou ganhar, procura um advogado de indicação de um amigo que já fez trabalho com esse advogado, e na dúvida, vai lá no site do ABE, vai na Lama House, pede alguém para conferir, que todo advogado, ele tem inscrição no ABE, e aparece lá no cadastro dele, então gente, não acredita, principal dica para que ele não caia nesse golpe, jamais acredito nessa conversinha que BPC retroativo, eles usam muito isso, BPC retroativo, desde a década de 90 para cá, você vai ter um acréscimo de X valor, aquele valorzão que enche os olhos, aí quem não quer ganhar mais, né, todo mundo quer ganhar mais um pouquinho, mas gente, não teve jeito, é cair no golpe, como algumas pessoas aqui já falaram que caiu no golpe, caí no golpe, passei meus dados, quando eu vi, descontaram lá dinheiro na minha conta, o que que eu faço? Já vou adiantar, não é muito fácil para reaver esse dinheiro não, mas algumas situações, que ficar comprovado que é falha no sistema de segurança do banco, ele é obrigado a rever o dinheiro administrativamente, não precisa nem para a justiça, então com a principal dica, caiu no golpe desse, faz uma reclamação direto no seu banco, através do telefone da ouvidoria, é Baneste, liga para a ouvidoria do Baneste, falou, aconteceu isso, 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 registra lá, no outro dia, vai na delegacia de polícia, faz um boletim de ocorrência, tem Propon, vai no Propon, registra no Propon, liga para ter um site da secretariaconsumidor.com.gov, que é um serviço do governo federal, muito bom também, vai na La House, pede ajuda lá e registra também, pegue todos os comprovantes de PIX, de transferência bancária, de ligação, protocolo, mesmo que aquilo for falso, por quê? As polícias conversam, gente, essas quadrilhas são de opulacional, então, um detalhe que a senhora que coloca na ocorrência, aqui no Espírito Santo, pode ajudar a desvendar lá no Rio de Janeiro, um detalhe que acontece lá no Rio de Janeiro, a polícia do Espírito Santo consegue desvendar, então é muito importante, caiu no golpe, faça todos os detalhes que você conseguir, mas, se não conseguir reaver o dinheiro administrativamente, essa documentação vai servir para o advogado ingressar com a ação na justiça, é difícil? É difícil, mas dependendo do caso, a pessoa consegue, é muito, muito conselhador, É, não, é complicado, por isso que a gente fala, tem que guardar tudo que puder guardar, porque administrativamente, falando, o banco reconhecer que ele errou, é difícil, mas algumas situações ele reconhece, e tem que pagar, tem que reaver o dinheiro, conseguiu aí, tá vendo? Aqueles casos que não conseguem, é na justiça mesmo, mas Renil, eu conheço uma pessoa, que está passando por uma situação difícil, o filho é alcoolista, é dependente químico, chega em casa nervoso, briga com ela, está batendo nela, e ela não tem coragem de procurar polícia, como que eu faço, para poder ajudar essa amiga minha? Muito simples e fácil, você não precisa nem, se expor o seu nome, quem está falando, você vai ligar no 181, que é o serviço de disco e denúncia do Estado, eu que faço análise lá na delegacia, posso garantir para vocês, ninguém sabe quem ligou, não tem nome, não tem IP de computador, não tem telefone, outro canal que você pode fazer, Disque 100, esse é um serviço nacional, você pode fazer uma denúncia, para ajudar um parente, em qualquer estado do Brasil, daqui do Espírito Santo, vai discar 100, vai ser atendido lá, por uma pessoa capacitada, da mesma forma, que o disco 81, não fica registrado nada, o que te identifique, muito importante gente, vou fazer denúncia, tentar colocar o endereço, mais ou menos certo ali, porque muitas vezes, a gente não consegue mandar, um investigador no local, porque, está assim, a rua projetada, sem número, aí você chega lá no bairro, procura, toda a rua tem nome, não tem uma rua, daquela projetada, então sim, tentar achar um mínimo de informação, é uma casa azul, de três andares, do lado de um boteco, do lado da igreja, quanto maiores detalhes, a gente consegue, ah Renilto, mas eu, eu não quero fazer isso, mas eu confio muito, na psicóloga, da minha unidade de saúde, converse com a sua psicóloga, da unidade de saúde, que ela vai fazer um relatório, e vai encaminhar, para as autoridades competentes, com o caso de polícia, vai para a polícia, se for o Ministério Público, vai para o Ministério Público, se for algum caso, para assistência social, para o CREAS, vai para o CREAS, está aqui a secretária de assistência, então gente, existe vários caminhos, para a gente fazer as denúncias, e CREAS, não precisa nem falar, que teve dúvida, com o BPC, aposentadoria, procura assistente social do CREAS, eu costumo dizer, que sabe muito mais, desse tipo de coisa, do que advogado, porque, elas mexem com isso, todo dia, todo dia, elas estão vendo benefícios, estão vendo, o secretário quer dar uma palavrinha, sobre isso aqui. Pegando o gancho, vocês precisam saber, que o assistente, social, ele aposenta vocês, consegue o benefício, muito mais rápido, do que o advogado particular, porque é de município, para governo, ele agenda, o nosso carro leva, o advogado, a partir do momento, que ele deu a entrada, começa a contar, o dia, quando você for receber, é do dia, a primeira coisa, que ele te pede, é o documento, para ele dar a entrada, depois ele fica, porque você assina, com ele, que o retroativo, é dele, então, se ele demorar, seis meses, para botar o seu processo, para andar, ele vai receber, seis meses, para ele, os nossos assistentes, de 31 dias, o Márcio, aposentou a moça, ela voltou lá, e deu uma caixa de bombom, porque o advogado, demorou um ano, e não conseguiu, porque eles, ela não botou para andar, os nossos assistentes, demora, no máximo, 45 dias, levando em consideração, que BPC, é uma situação, Luas, é outra, e a aposentadoria, com 65 anos, é outro, nem tudo, você tem, o direito, tá, porque as vezes, a pessoa, se eu já sou aposentada, eu não tenho dois, se eu já trabalhei, numa empresa, eu já tenho, que eu também, não tenho direito, e a aposentadoria, dos 65, é aquele, que não tem, nada, ele nunca trabalhou, ele nunca, ele pagou, INSS, então, o governo, vai te dar, esse benefício, pra você, sobreviver, eu já trabalhei, aposentei, na prefeitura, aposentei, numa empresa, particular, eu não tenho direito, eu já tenho, o governo, não consegue, manter o Brasil, inteiro assim, tá, joia, então, não há, necessidade, do advogado, os assistentes, sociais, do CRAS, eles, agendam, e uma semana, você já, tá, marcado, nós, atendemos, INSS, Guarapari, Cachoeira, Itapemiri, Vitória, e ninguém, vai a pé, o carro da assistência, a gasolina, que eu pago, do CRAS, é pra levar vocês lá, e nós levamos todos, tá bom? Notícia boa, hein, gente, ó, procurar lá o CRAS, depois, se tiver, precisamos, esse tipo de, gente, doutora, se querem falar alguma coisa, minha parte, eu já tô, encerrando, queria dizer, sim, que hoje, é o encerramento mesmo, da operação, pelo menos, de parte palestra, é a última cidade, que a gente veio, foi aqui, Piuma, agradecer, vocês ficaram aqui no sol, ouvindo a gente aqui, dizer que, um e-mail, e-mail, ou será, ou será, ou será, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto